E aí galera, vamos, tamo aqui em Sumaré, vamos carregar lá na Gonvara e hoje é dia, deixar esse vídeo gravado aí pra vocês, era dia 23 de setembro de 2015, quando eu gravei o vídeo, deu, tá de fênia, tá agora? Daí eu deixei esses vídeos gravados aí pra postar agora pra vocês, viu, o Brasil é meio ruim, viu, ele tá ali na boca do Brasil, mas que chato pra caramba 10h30 da manhã, o carro vai conseguir virar, o cara estaciona na esquina, né? É bem difícil Até a próxima lá Vire à direita da rua da Gonçalves Em 600 metros, vire à esquerda na Avenida do Alineão, no IC Tem um lugar lá que tá pra ir, mas é proibido passar a caminhão dependendo do horário É até mesmo que a cidade de Alineão, no IC Tá, 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 tá Tá, 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 tá O que é o bairro Aparecida? 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 O bairro Aparecida? O bairro Aparecida O que é o bairro Aparecida? O que é o bairro Aparecida? O que é o bairro Aparecida? O bairro Aparecida? O bairro Aparecida? O trem aqui O bairro Aparecida 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 Esqueci que tá filmando perto Fazer um curso aqui pertinho Pra fábrica de trem ali Pra Max Pra ter que desengatar essa carreta Que engatar a outra É o pranchão que tem ali Um bitrinhozinho Um bitrinhozinho Um bitrinhozinho